Emanuela, Emanuela E eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para me confessar Essa é pra galera apaixonada demais Show, show, show Wallace Campos, na pressão do forró Eu me apaixonei Juro que tentei me controlar Mas o amor me pegou E eu vim me confessar Vim me confessar que sou o estrago da situação Ser um atalho de um amor vira me ofenda a solidão A paixão aumenta a edição E eu pintava o secretário da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei Não queira me culpar Emanuela eu vim equipar Emanuela, Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para me confessar Eu me apaixonei Juro que tentei me controlar Mas o amor me pegou Eu vim me confessar Vim me confessar que sou o estrago da situação Ser um atalho de um amor vira me ofenda a solidão A paixão aumenta a edição E eu pintava o secretário da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei Não queira me culpar Emanuela eu vim equipar Emanuela, Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para me confessar Emanuela, Emanuela Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela, Emanuela Por isso estou aqui para me confessar O Alas Campos Na pressão do forró Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou Do meu amor Agora aguenta Você me usou Me usou Do meu amor Agora aguenta Com as gata na piscina Quero mais Quero mais me divertir Quero mais me divertir O amor Tomando meu chão Tomando meu chão tom Com as gata na piscina Quero mais me divertir Sou cinco da manhã Tomando meu chão tomando meu chão不會 Com as gata na piscina Quero mais me divertir O Alas Campos, na pressão do forró E essa pra galera apaixonada Vamos, Timor! Oh, Timor! Eu não sei mais o que fazer Pra conquistar você Eu faço tudo por esse amor Por você De perder É ruim demais Não sou capaz De viver Assim na solidão Estou sofrendo tanto Só você não vê Choro de saudade Vem me ver Estou aqui tão só É tão difícil esquecer esse amor Esse amor Meu coração Não suporta essa dor Posso morrer se você não voltar Quero te amar Quero te amar Te amar Te amar Estou sofrendo tanto Só você não vê Choro de saudade Choro de saudade Vem me ver Estou aqui tão só É tão difícil esquecer esse amor É tão difícil esquecer esse amor Esse amor Meu coração Meu coração Não suporta essa dor Posso morrer se você não voltar Quero te amar Quero te amar Te amar Te amar Te amar É tão difícil esquecer esse amor É tão difícil esquecer esse amor É tão difícil esquecer esse amor Wallace Campos Na pressão Na pressão do corró Essa é pra dançar agora, tio Bora Arroca o nó Ô Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você é que eu não consigo Ô Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você é que eu não consigo Viver longe de você não quero mais Ficar longe de você é um castigo Viver longe de você não quero mais Viver longe de você é um castigo Tem que ser assim Assim tem que ser Você gostou de mim Eu gostei de você Tem que ser assim Assim tem que ser Você gostou de mim Eu gostei de você Ô Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você é que eu não consigo Ô Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você é que eu não consigo Viver longe de você não quero mais Ficar longe de você é um castigo Viver longe de você não quero mais Ficar longe de você é um castigo Tem que ser assim Assim tem que ser Você gostou de mim Eu gostei de você Tem que ser assim Essa tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Wallace Campos, na pressão do forró Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Alex, novo acordo Segura meu patrão Aonde você tava que eu não te vi antes Demorei muito tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante Acordar, beijar, ver o sol nascer Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Oh, linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Oh, linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Venha, minha linda Aonde você tava que eu não te vi antes Demorei muito tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante Acordar, beijar, ver o sol nascer Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do nosso passado Fica do meu lado Que se apaga as dores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Oh, linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Oh, linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Oh, linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Oh, linda, toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Venha, minha linda O Alas Campos Na pressão do forró Baby Esqueça tudo o que passou O que eu sou Sofrer de amor Oh, não Baby Esqueça tudo o que passou Venha para mim Porque a vida não é assim Oh, não Oh, meu amor Por que você foi embora E me deixou Na solidão Eu fico aqui Eu fico aqui Sozinho Sozinho A te esperar Eu quero te amar Seja onde for Baby Esqueça tudo o que passou O que eu sou Se eu vejo amor Oh, não Oh, não Oh, não Esqueça e venha para mim Porque a vida não é assim Oh, não Baby Esqueça tudo o que passou Porque eu sou um sofra de amor, oh não Baby, esqueci, venha para mim Porque a vida não é assim, oh não Oh meu amor, por que você foi embora E me deixou na solidão Eu fico aqui, sozinho, antes de esperar Eu quero te amar, seja onde for Baby, esqueça tudo o que passou Porque eu sou um sofra de amor, oh não Baby, esqueci, venha para mim Porque a vida não é assim, oh não Música Wallace Campos, na pressão do borró Toma vergonha na cara, me cuida de mim Você sabe o que dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa que tenta o mais forte que eu Toma vergonha na cara, me cuida de mim Você sabe o que dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa que tenta o mais forte que eu Oh Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Oh Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Oh Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Oh Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Toma vergonha na cara, me cuida de mim Você sabe o que dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa que tenta o mais forte que eu Toma vergonha na cara, me cuida de mim Você sabe o que dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa que tenta o mais forte que eu Oh Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Oh Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Oh Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Oh Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração O Alas Campos, na pressão do rock E essa passa apaixonada, hein? Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem E quando você fecha os olhos no seu pensamento Está fotografado o gosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chora de saudade Quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade Identifica o verbo Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Essa roça e beija-flor Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem E quando você fecha os olhos no seu pensamento Está fotografado o gosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade Identifica o verbo Isso é amor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Essa roça e beija-flor Isso é amor Tá rolando amor, é o encontro de metade, sarro, sai e beija-flor Isso é o amor, tá rolando amor É o encontro de metade, sarro, sai e beija-flor Isso é o amor, tá rolando amor É o encontro de metade É o amor, é o encontro de metade, sarro, sai e beija-flor É o amor, é o encontro de metade, sarro, sai e beija-flor É o amor, é o encontro de metade, sarro, sai e beija-flor É o amor, é o encontro de metade, sarroça e beija-flor Falando de amor Pra que falar que é o fim, e você sabe que não acabou Vem se arranjar, não tá desculpa, porque essa não colou Liga dizendo porém, está de novo amor Só que a realidade é outra, esse é o pensamento estou Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando pra você Pra que falar que é o fim, e você sabe que não acabou Vem se arranjar, não tá desculpa, porque essa não colou Liga dizendo por aí, está de novo amor Só que a realidade é outra, esse é o pensamento estou Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando pra você Yeah, 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 yeah Wallace Campos, na pressão do forró É pra balançar É pra balançar Show! Esse corpo me fascina e me leva em outra dimensão Quando eu lembro do seu beijo, acelero o meu coração De ironia do destino, não poder tocar você Te abraçar e sentir novamente o seu prazer Eu quero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo Viver contigo, uma noite louca, totalmente louca Eu quero estar contigo, totalmente louca Bailando, bailando, bailando Dois corpos no cio, imenso vacio procurando o amor Bailando, bailando, bailando Esse fogo por dentro vai me aquecendo e a gente suando O seu corpo me fascina e me leva em outra dimensão Quando eu lembro do seu beijo, acelero o meu coração Que ironia do destino, não poder tocar você Te abraçar e sentir novamente o seu prazer Eu quero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo Viver contigo, uma noite louca, totalmente louca Eu quero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo Viver contigo, uma noite louca, totalmente louca Bailando, bailando Bailando, bailando Dois corpos no cio, imenso vacio procurando o amor Bailando, bailando Bailando, bailando Esse fogo por dentro vai me aquecendo e a gente suando Bailando, bailando Bailando, bailando Dois corpos no cio, imenso vacio procurando o amor Bailando, bailando Esse fogo por dentro vai me aquecendo e a gente suando Tu gosta da sacanagem? Bailando, bailando 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma